Descrição técnica do código de problema OBDI, Turbocharger Asteguet Solenoide Belou O que isso significa? Esse código genérico de problema de diagnóstico do trem de força, motor geralmente se aplica a motores turbo e sobrealimentados, incluindo, entre outros, veículos Audi, Ford, GM, Mercedes, Mitsubishi, VW e Volvo. O módulo de controle do trem de força, PCM controla a pressão de reforço em um motor a gasolina ou diesel. Controlando o circuito de saída para o solenoide de controle B da válvula de descarga, aumento de pressão, dependendo de como o fabricante ativa o solenoide. Quando o PCM fornece uma fonte de alimentação ou um aterramento para o solenoide para energizá-lo e o PCM percebe que não há voltagem em nenhum momento no circuito quando deve ser desenergizado, o PCM definirá o código P0249. Este código é considerado apenas uma falha no circuito elétrico. As etapas de solução de problemas podem variar de acordo com o fabricante, o tipo de controle de pressão de descarga, aumento e as cores dos fios do solenoide de controle. Sintomas Os sintomas de um código de mecanismo P0249 podem incluir luz indicadora de mal funcionamento acesa Mensagem do cluster de instrumentos alertando o driver para condição Condição de falta de energia Causas As causas potenciais para a definição desse código são Aumentação Que é o circuito de água Aumento solenoide B e o PCM aberto no circuito de fonte de alimentação entre o controle de pressão da válvula de descarga Reforço solenoide B e o PCM Curto circuito a terra no circuito de fonte de alimentação do solenoide de controle de pressão da válvula de descarga, pressão solenoide BW ou PCM falhou, altamente improvável procedimentos de diagnóstico e reparo Um bom ponto de partida é sempre verificar boletins de serviço técnico TSB para seu veículo específico, seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico Em seguida, localize o solenoide B do controle de pressão de descarga, aumento no seu veículo específico, uma vez localizado, inspecione visualmente os conectores e a fiação, procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido Separe os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal, dentro dos conectores, veja se eles parecem queimados ou tem uma tonalidade verde indicando corrosão Use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas, se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais A falha mais comum é devido a problemas de conexão, se você possui uma ferramenta de digitalização, limpe os códigos de problemas de diagnóstico da memória e veja se P0249 retorna Caso contrário, é provável que as conexões sejam o seu problema, se o código retornar, precisaremos testar o solenoide e seus circuitos associados Normalmente, existem dois fios no solenoide de controle de pressão Astegate Boost Primeiro, desconecte o chicote que vai para o solenoide do controle de pressão Astegate Boost Com um medidor digital de Voltion, DVOM Conecte um fio do medidor a um terminal do solenoide Conecte o fio restante do medidor a outro terminal solenoide Não deve estar aberto ou em curto Verifique as especificações de resistência do seu veículo em particular Se o solenoide estiver aberto ou em curto Resistência infinita ou nenhuma resistência 0 ou 1 Substitua o solenoide Se esse teste for aprovado Com um DVOM Verifique se você tem 12V no circuito da fonte de alimentação do solenoide De controle de pressão de descarga Aumento Fio vermelho para o circuito da fonte de alimentação do solenoide Fio preto para um bom aterramento Verifique se a ignição está ligada Se não houver 12V no solenoide Ou se houver 12V quando a ignição for desligada Repare a fiação do PCM ou o relé no solenoide Ou possivelmente um PCM ruim Se estiver tudo bem Verifique se você tem um bom terreno no solenoide Do controle de pressão da válvula de descarga Aumento Conecte uma luz de teste à bateria de 12V positiva Terminal vermelho E toque a outra extremidade da luz de teste no circuito de aterramento Indo para o terra do circuito do solenoide de controle de pressão O Astegate Reforço Usando a ferramenta de varredura para acionar o solenoide de controle de pressão de descarga Aumento Verifique se a luz de teste acende cada vez que a ferramenta de varredura aciona o solenoide Se a luz de teste não acender, isso indicaria o circuito com problema Se acender, mova o chicote elétrico que vai para o solenoide para ver se a luz de teste pisca Indicando uma conexão intermitente Se todos os testes foram aprovados até o momento e você continuar recebendo um código P0249, isso provavelmente indica um solenoide com controle de pressão de pressão Aumento de pressão com falha Embora um PCM com falha não possa ser descartado até que os solenoides sejam substituídos Não tiver certeza Procure assistência de um diagnosticador automotivo treinado Os PCMS devem ser programados ou calibrados no veículo para serem instalados corretamente